Salmo 149 Aleluia! Cantem a Deus, o Senhor, uma nova canção. Louvem a Deus na reunião dos seus servos fiéis. Alegre-se, ó povo de Israel, por causa do seu Criador. Fique contente, ó povo de Jerusalém, por causa do seu Rei. Louvem a Deus, o Senhor, com danças. E em seu louvor, toquem bandeiros e miras. Pois o Senhor está contente com o seu povo. Ele dá aos humildes a honra da vitória. Que os seus servos fiéis se alegrem com a vitória e cantem alegremente nas suas festas. Que eles louvem a Deus, gritando bem alto, com espadas afiadas nas mãos, para derrotar as nações e castigar os povos. Para prender os seus reis e as suas autoridades com pesadas correntes de ferro. Para castigar as nações como Deus mandou. Essa é a vitória dos seus servos fiéis. Aleluia! A vitória dos seus servos fiéis. A vitória dos seus servos fiéis. A vitória dos seus servos fiéis.